Parapapá, 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 parapapá Tô na imperaília, descansa meus olhos Se cega minha boca, me enche de luz E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Cabe até o meu amor, esse é o último oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto ofensa Nele cabe o que não cabe na defesa Parapapapapapapapapapá Tchau.